Exatamente, nós estamos reafirmando o nosso compromisso com o servidor municipal, portanto nós estamos anunciando para o próximo dia 21, antes do São João, o pagamento da primeira parcela, ou seja, 50% do 13º salário do servidor da Prefeitura Municipal de uma pessoa, investimento de R$ 35 milhões na economia da nossa cidade e também anunciando para o final do mês, R$ 29,30, também dentro do mês de trabalhado, pagamento do mês de junho com a folha de R$ 71 milhões. Então a gente vai chegar a um patamar de R$ 106 milhões que a Prefeitura Municipal vai investir durante o mês de junho só na folha de pessoal e nos 50% do 13º, que valoriza muito o trabalho que nós estamos fazendo, fundo do planejamento, da dedicação, do empenho, da capacidade de gestão, de um trabalho em equipe, de acompanhamento passo a passo do cenário econômico do país e consequentemente do João Pessoa. Então, esse trabalho realizado de maneira antecipada, nós percebemos o cenário de crise no país desde o final de 2014, com medidas antecipadas e estamos hoje conseguindo, como fizemos em 2013, 2014, 2015 e agora em 2016 a gente também consegue pagar de maneira antecipada o terceiro salário do servidor da Prefeitura Municipal de uma pessoa. Então, isso demonstra o nosso compromisso com o servidor, com a cidade e muita capacidade de gestão para enfrentar uma crise que é muito violenta no país.